Música Sim? Alô pai? Mãe, o que você tá fazendo? Já falei pra você não pegar o meu celular? Desculpa mãe Não me chama de mãe Eu nunca seria mãe de um moleque como você Já não basta ter que aguentar o fracassado Do seu pai, não tem que te aturar também, né? Amor, o que é esse pirralho aqui no quarto? Vou contar pro meu pai Se você tá trazendo esse cara pra dentro de casa Ai, não vai contar nada não, moleque Ah, deixa eu contar pro pai que é corna Anda, fedelho Some daqui Você não pode fazer isso com meu pai Isso é muito errado Vai pirralho, some daqui Anda É Ai, eu sei que enfim, tem que fazer isso Eu não aguentava mais O corno do seu marido não cuida de você, né? Nadinha, eu tenho minhas necessidades Vamos tomar um banho, minha cheirosa? Vamos Pai, ainda tá aí? Sim, filho, estou Faz o seguinte, tá? Espera eu chegar E faz exatamente o que eu vou te pedir Tá bom? Tá, pai Tchau Prontinho E aí, tá bom? Perfeito como você Meu amor, cheguei Você não falou que sua marido tava viajando a trabalho? Ele tava Vai, esconde Pai Que saudade, pai Também tava com saudade de você, meu filho E aí? Se comportou? Se comportou muito mal Muito mal educado esse seu filho, viu? Pode deixar que eu vou dar uma lição nele, tá? Enfim, amor Seja bem-vinda Obrigado Hum Cheirinho de comida fresca Como é que você sabia que tava com fome, amor? Acho que a gente tá em sintonia Tô morrendo, filho Hum Que bom, hein? Eu tenho que guardar a mala da viagem, tá, amor? Ah, tá Nessa mala aqui, meu amor Tem muita coisa importante da viagem, sabe? Ai, meu amor Foi uma surpresa pra mim e você Que chega tão cedo Amor, eu sei que eu ando viajando demais, tá? Mas logo eu vou pegar férias e... A gente vai ficar mais juntinhas, tá bom? Não posso esperar Tchau, gente Tchau, tchau Que fim, hein? Acha bonito me deixar trancado aqui a noite inteira? Ai, eu não tinha o que fazer. Agora vai embora, não esquece onde eu te vejo. Onde é que vocês estão indo? Posso saber? Você vai na minha frente, pirralho? Isso aqui é assunto de adulto. Não vou deixar vocês enganarem o meu pai de novo. Ai, moleque, cala a boca. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Seu pai é apaixonadíssimo por mim. Você acha que ele vai acreditar em quem? Na esposa gostosa ou no filho? Você é da minha frente, pirralho. Deixa eu passar, vai. Eu vou acabar com a mentira de vocês. Ah, é, moleque? Você está me enfrentando? Vou te dar uma lição. Senhora, eu posso explicar. Explicar o quê? Você vai me trair no meio da minha própria casa. E o pior de tudo, maltratando o meu filho. E eu aqui, que nem um maluco. Viajando, trabalhando duro. Para dar boa vida para vocês. Ai, Cassiano, você só estava o tempo inteiro fora. Faz dois meses que eu não te vejo. Eu tenho minhas necessidades também. Tá, mas por que você não me chamou? A gente podia conversar. Só isso. Você estava sempre me deixando sozinha aqui em casa com esse moleque. Eu fui cá até com você, não com ele. Esse tempo todo, eu sempre fui fiel a você, tá? Ingrid, eu até perdoaria essa tua infidelidade. Mas, dá para tratar meu filho. Isso não tem perdão. Fora da minha casa, os dois. Calma, Cassiano, vamos conversar. Fora, eu chamo a polícia. Agora. Tá, não precisa de tanto. Vai, some. Você está tudo bem agora, meu filho? Pai, você me perdoou. Te perdoou do quê, meu filho? Eu estraguei seu casamento. Quem tem que pedir perdão sou eu, meu filho. Tô delixado você com ela. Só quero que o senhor seja feliz, pai. Eu sempre vou ser feliz com você ao meu lado.